Hoje a Siemens é a única que consegue entregar soluções end-to-end. A gente tem concorrentes que conseguem entregar produtos, soluções individuais ou específicas, mas não integradas e conectadas, que é o que a gente fala que é a transformação digital. Onde você tá, cuida do seu gramado, vai ficar lindo, maravilhoso. Eu tô cuidando daqui. E aí, sonhador, e aí, sonhadora. Meu nome é Gustavo Passi. Esse aqui é o Impreendacast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor e empreendedora. Estamos aqui no Gramado Summit, cobrindo grandes empresas, grandes startups. E eu tive a felicidade de encontrar essa moça ali, falando assim, puxa, eu acho que a gente tem conteúdo pra colocar nessa salinha que vocês estão. Eu falei, conte-me um pouco mais. E aí ela foi contando e eu descobri a pipeta de ouro que estava ali, né, conversando com a gente, o que a gente poderia falar. Estamos aqui com uma grande corporação. Eu acho que eu vou deixar eles contarem um pouquinho, mas que eu, da minha adolescência ali, da época que eu estava em regime CLT, sempre tinha vontade de pular aquele muro da marginal pra poder trabalhar, né, nesse empresão que é. Eu vou deixar eles se apresentarem, começando pela dama aqui. Diga quem é você, de que empresa você está falando, que maluquices vocês estão fazendo. Vamos lá. Prazer estar aqui. Que bom que a gente se encontrou também. É um prazer pra gente estar aqui também. Eu sou Larissa Nunes, eu sou da Siemens. A Siemens é um monstro de empresa, tem várias divisões de negócio e nós falamos da divisão de software. A divisão de software que traz nada mais nada menos que a transformação digital pras empresas. Agora, quando falou de Siemens, falou de software, o meu bolso começou a ficar difícil colocar a mão. Vamos acabar com isso nesse episódio. Vamos acabar. Eu, como startup, como empresa um pouco menor, a gente está falando aqui de acessibilidade financeira com relação ao software da Siemens. Por que eu estou te dizendo isso? Você vai me quebrar nessa agora e vai dizer o que vocês estão aprontando junto aí, por que vai ter acessibilidade monetária pras startups? Bom, perfeito. Obrigado pela pergunta. Primeiro eu quero me apresentar. Eu sou o Daniel, estou como CEO aqui da empresa Paramérica do Sul. Perfeito. E a gente está aqui em Gramado Summit justamente pra entender como a gente melhor atender esse mercado tão dinâmico, tão importante de startups. A Siemens tem vários programas de startups, seja de aceleração com a Next47, seja de auxílio, de acessibilidade aos softwares que as maiores e melhores empresas do mundo utilizam, justamente pra elas, as empresas menores, as empresas que estão nascendo agora, já começar com o pé direito, já começar com uma solução que a indústria é a melhor do mercado. Agora, nessa construção, eu vou jogar um pouco pra você aqui e lá. Lógico, a gente tocou aqui nas telecomunicações porque isso ficou muito forte no Brasil. Você lê aquilo, você remete, pelo menos eu aqui com meus 35 anos, me remete muito às coisas. Quando eu vejo, principalmente esse logo que eu via de vocês ali na Marginal, que eu já descobri que vocês mudaram também de endereço. Mas como é que uma grande corporação, assim, enxerga essas startups? Tá, vocês estarem aqui é muito importante pra sentir esse mesmo oxigênio. Mas eu sei que lá nos ambientes de vocês tem abertura pra essas empresas frequentarem e também sei que boa parte da carteira de vocês eram de empresas que adquiriam serviços de telecomunicações de vocês que vocês foram abrindo todo o leque e continuaram com elas, até porque vocês tomaram a decisão de um dia desistir daquele mercado e abrir tantos outros que vocês são bons. Mas aí a gente fala de health tech, insurtech, fintech pra caramba, autotech, tudo, a tecnologia bombando. Tanta coisa acontecendo, vocês fazem tanta coisa. Como é que você faz lá o seu mapa, o seu screening de startups pra não ficar maluca também? Porque tá nascendo uma enquanto a gente termina esse podcast. Exatamente, bom, a sua primeira pergunta então, qual a startup que a Siemens, por que que a Siemens tá investindo em startup? Então a Siemens ela enxerga essas pequenas empresas que surgem, que nascem com grandes ideias como unicórnios que podem se tornar hoje grandes empresas. Então, por exemplo, nós temos vários exemplos de empresas que começaram no fundo de uma garagem, que hoje são um monstro de empresa, que é isso que a Siemens quer trabalhar e quer fazer parte e quer desenvolver. Então, nada mais que a Siemens ela quer ajudar não só na transformação digital das empresas, das grandes empresas que eventualmente vão trabalhar com as startups, mas também no crescimento do país como um todo. Então a Siemens ela tem esse programa de startup pra ajudar no desenvolvimento da sociedade. Então, a gente entende que as startups nada mais é do que solucionar problemas da sociedade, solucionar problemas da indústria. A gente quer fazer parte disso. Mas eu entendo também que assim, o fato de eu respirar um pouco do seu oxigênio, da sua energia ali, eu também colonizo mais rápido, né? Como uma startup cheia de vontades, cheia de energia. Acho muito sábio de vocês também entenderem que vários empreendedores malucos com um pouco de injeção de Siemens torna o país muito mais avançado. Como que faz pra eu participar disso? É pra mim? Não é? Agora quem tá ouvindo, tá montando uma startup agora, tá na hora de eu me relacionar com vocês? Eu preciso vir pra São Paulo? Como que é isso? A Siemens, ela tem um site, você coloca simens.com barra software e aí lá você tem um programa de startup. Ou falar comigo mesmo, eu sou a responsável por esse programa. Não precisa estar em São Paulo, não precisa ir até a Siemens, a gente conversa, a gente tem os pré-requisitos do que é uma startup pra Siemens. Tá, existe uma tese ali por trás. Existe, a gente consegue colocar em pré-requisitos o que a gente entende por uma startup, ela fica um período dentro desse programa e depois disso a gente desenvolve junto, a gente tem um time de técnicos, tem capacitação junto em plataformas online, onde a startup pode colocar lá pessoas pra se capacitar dentro do software e entender também o mundo do software que a Siemens tem. A gente tem um portfólio completo, hoje a Siemens é a única que consegue entregar soluções end-to-end. A gente tem concorrentes que conseguem entregar produtos, soluções individuais ou específicas, mas não integradas e conectadas, que é o que a gente fala que é a transformação digital, que é a indústria 4.0. Então tudo isso a gente consegue levar para o mundo da startup. Perfeito. E com que eles consigam, desde o começo, usar soluções que as grandes empresas usam e se desenvolver ao longo desse tempo já com as soluções pra não chegar lá na frente. Ah, eu sou uma grande empresa agora, não sou mais startup. E aí ter que mudar tudo, ter que desenvolver tudo do zero, não, a gente já começa logo que nasce. Começa pequeno com pensamento de grande. Exato. Agora, Daniel, tirando a Copa de 94, eu realmente tive que torcer pro Brasil, desculpa. Faz parte. O Romário tava jogando demais, o Badi jogava muito também, mas naquele momento ali eu deixei o meu lado brasileiro falar mais alto. Tem uma história engraçada sobre o Badi, eu não sei se a gente tem tempo e eu conto. Então conta agora, que aí eu tô com a pergunta pronta. Pode contar. Posso contar? Pode. O Badi, depois daquele pênalti que ele errou, ele foi embora, ele sumiu do mapa da terra por 3, 4 anos. Ele voltou pra Itália, budista, espiritualizado e tal. Na primeira entrevista que ele falou, falou que Ayrton Senna desviou a bola dele. Tá certo. Então sim. Entendi. 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 Mas todo mundo fala que o Viola foi o grande provocador, porque tem uma imagem do Viola puxando a trancinha do Badi, dando aquela provocada assim. Você vai... Normal, normal. É uma coisa de brasileiro que também é catimbeiro, né? Mas tirando essa parte, eu com a minha linhagem italiana, amo de paixão, não só a gastronomia, mas o país em si, e é o meu próximo destino de trip, né? Eu queria saber o seguinte, quando você vem pra América Latina, olhar esse monte de empreendedor, um país tão rico de problema, o Brasil, se você quer fazer uma startup dar certo, testa primeiro no Brasil, porque aqui vai ter o jeitinho, aqui vai ter as manobras, aqui vai ter bastante usuário, vai ter bastante hater, e você vai conseguir de fato, se você sobreviver ao módulo 1 do game Brasil, você vive em qualquer outro país. Eu queria fazer um paralelo, como é na Itália essa movimentação das startups? Quando você chega aqui no Brasil pra assumir essa grande corporação, parabéns por segurar essa cadeira, mas o que você traz da Itália, o que você traz de onde você passou, e quando você chega no Brasil, tem diferença, além do país da bota ser um pouco menor, né? Mas do que a gente tá falando desses perfis de startups? Antes do Daniel responder, só falar que o Daniel é muito mais brasileiro do que qualquer não, inclusive, é, 13 anos no Brasil, né? É, sim. Vamos falar que... Tem isso? Tem isso? Melhor que o meu. Exatamente. Tem essa parte aqui que são 13 anos que eu moro no Brasil, e na realidade, tem mais tempo que eu tô fora da Itália que na Itália, porque eu passei 13 anos nas Uécias também, eu mudei pra cá das Uécias. Ah, então já faz 26 anos que você não pisa na Itália. Só de férias. Só de férias. Eu fiz meu mestrado na Ducati aí, na Itália, só pra sentir como é que era, mas aí eles me ofereceram um salário italiano, eu voltei pra Suécia, né? Entendi. E você foi só pra comer uma pizza original, né? Eu pego o melhor que tem na Itália. Eu volto de férias, quando o tempo é bom, só pra ver os amigos, comer bem, depois volto a trabalhar aqui, onde tem o que exatamente você colocou, paixão de trabalhar, paixão de fazer as coisas acontecerem. Porque a gente tem um ecossistema complexo. E na complexidade a gente entende que tem pessoas que querem resolver as coisas definitivamente Que nem são problema deles. Não são problema deles, mas eles enxergam oportunidades. Sim. Porque eu pego as Uécias, por exemplo. Eu adoro as Uécias, eu sou sueco também, minha mãe é sueca, eu sou metade italiana, metade é sueca. Não tem problema pra resolver. Aí o pessoal começa a inventar problemas. Porque o ser humano precisa de algum motivo pra ser. Algum motivo, algum propósito. Pra ter energia. Aquele fogo, né? Que não pode ser. Meu motivo é chegar na sexta-feira e tomar cerveja. O motivo é resolver todo esse perrengue que tem na nossa sociedade. O software que a gente faz na Siemens, ele está lá. Mas eu desenhei um projeto na Siemens Software, na América do Sul, há dois, três anos atrás, quando eu assumi a cadeira de CEO. Eu chamo ele carinhosamente de subir ao Concagua. Porque é a montanha mais alta do hemisfério sul, né? Certo. E lá em cima tem sim uma bandeirinha lá, afincada com o resultado, com a receita aí. Mas subir ao Concagua pra mim é mudar, é trazer essa cultura que é software, tecnologia. Tudo que a gente faz dentro da Siemens precisa ser inclusivo, precisa ser compartilhado e precisa trabalhar todo o ecossistema que aquela transação impacta. Que seja dentro da Siemens, que seja dentro dos meus clientes, que seja ele startup, que seja ele multinacional. Mais importante do que isso, a sociedade que está ao redor desse ecossistema. Que são as famílias, os colaboradores que terão um emprego desatualizado por causa da tecnologia. Então, como é que eu trabalho? A Larissa também cuida de acadêmicos, por exemplo. Então, como é que eu trabalho com o sistema acadêmico para preparar essas pessoas à empregabilidade futura? Sim. Dentro do ecossistema... Menos hard skill, mais soft skill. Mais soft skill. Aprender a utilizar ferramentas e tecnologias muito avançadas. A gente está se preocupando com chat chat de APT, com inteligência artificial. A gente não deveria estar se preocupando. A gente deveria olhar como oportunidade para a gente estudar e fazer as perguntas certas. É lá que é essa vantagem competitiva como ser humano. Consequentemente, você sentado nessa cadeira também, você passa a pescar no aquário. Quando você atrai tanta gente querendo resolver tantos problemas. Eu acredito que vocês devem ter uma reunião lá que vocês falam assim, cara, vamos dar uma olhada aqui no aquário? Qual o peixinho que eu mostro para o corpo executivo? Para a gente, de repente, fazer negócio junto também com aquela startup. Aí, Lar, eu queria te perguntar assim, tem de tudo. Acontece de tudo. Quanto tempo você está enxergando isso? E o que já apareceu lá de bacana que vocês têm mudado a vida desses empreendedores e da sociedade? Um negócio que eu falo aqui, eu queria não perder esse gancho. Quando você fala do entorno disso, no Brasil, quando você abre uma empresa, você tem que dar uma razão social. As pessoas têm esquecido que quando você dá uma razão social para uma empresa, qual é a razão de você existir para a sociedade? A etimologia da palavra entrega, mas a gente esquece. Esquece. Eu gostei muito quando você falou isso, porque quando a gente gera emprego, quando a gente gera avanço dentro de um bairro, de uma cidade, de um país, por meio de empreendedores e empreendedoras, tem uma razão social por trás daquilo tudo. Teve uma baita palestra agora há pouco do Edu Lira, do Gerando Falcões, que a razão desse cara é muito mais incrível, mas não deixa de ser também a sua razão, que você que está ouvindo, tão nobre quanto. Mas eu queria saber assim, o que você já pintou lá? O que você já viu? E o que tem acontecido para a galera entender do que a gente está falando? Sim. Teve uma startup que a gente até fez um caso de sucesso, é uma startup que se chama Speedbird. Nada mais é do que contar a história, é bem interessante a história. É uma startup que faz drones. Drones para delivery de coisas. E de onde surgiu isso? Os dois sócios, um dos sócios, ele trabalhava em um hospital. O hospital lida com laboratórios, com exames o tempo todo. Transporte de órgãos. Transporte de órgãos, exatamente. Então, às vezes, dependendo do lugar que ele estava, demorava muito para chegar. Ou a logística. Sim. Era muito difícil. E aí, ele teve a ideia de drones para transporte desses exames. E aí foi... Que pode mudar, assim, 30 segundos, pode mudar o rumo da sua vida numa cama. Exatamente. Exatamente. Que legal. Então, a Speedbird é uma empresa que faz drones para delivery de coisas hoje. A ideia surgiu dessa necessidade, dessa demanda. Entendi. Mas, hoje, um dos maiores clientes deles é o iFood. Que legal. E aí, eles têm um caso, por exemplo, em Sergipe. Em Sergipe, Aracaju. Tem lá o oceano. E aí, tem um trajeto da Orla. Que para você chegar em um condomínio super rico, condomínio de casas, assim, maravilhoso, você tem que dar uma volta gigantesca. Pelo arquipélago. Literalmente isso. Que, se você fosse atravessar o riozinho ali, que deságua no oceano, ia ser dois minutos. E o iFood, hoje, ele faz todos os deliveries para esse condomínio. Por drone. Por drone. Que legal. E lá na cidade Simens, que vocês estão lá, porque a Simens tem vários prédios, né? Eu lembro disso. Também eu tinha vontade de trabalhar. Falar assim, eu trabalho naquele prédio, ando naquele, almoço nesse, né? Vocês estão fazendo os drones trabalhar entre os prédios, ou não? Isso seria um bom teste, hein? Seria um bom teste. A gente não faz porque a gente mudou de lá, da Lapa. A gente está agora na Mutinga, que é uma represa nossa, né? É um lugar... Na Avenida Mutinga, que é zona oeste ali, perto de... Osasco, ali. Ah, perto de Osasco. Eu ia falar Pirituba, né? Mas é mais pra frente. Dá pra ver o Pico de Juraguai. Lá é uma reserva natural maravilhosa. Vocês estão perto da Voit, que é uma grande empresa também. Estamos perto da Voit também. Ali tem uma parte reservada da Mata Atlântica. Tem uma trilhazinha lá dentro. É, e ali a ANAC deve deixar um pouco mais sub-drone, né? Porque a gente agora tem esse momento aí. Mas é proibido por causa da natureza, né? Ah, é? Então, a gente lá não consegue. Nas plantas, tem que ter comunicação via drone. Eles estão experimentando essas coisas aí. Agora, Daniel, quando você enxerga tudo isso, esses 13 anos de Brasil, assim, o que te mantém nesse país, assim? Porque, pô, você viveu na Suécia, você veio da Itália, ou seja, você comeu bem, foi pra um país que não tem problema. E aí você falou assim, cara, vou pegar a minha família, vou pegar a galera e vou pro Brasil. Na verdade, foi o amor, né? É o amor? É o amor. É o imigrado de amor. Minha esposa é brasileira. É brasileira. Tem dois filhos que nasceram aqui. Soquinho, soquinho. Como chama a sua esposa? Marina. Marina, soquinho. É isso aí, trazendo os gringos pra cá, pra ver o que é bom. Mas eu sempre falo que a grama é mais verde onde você rega ela. Não tem, não é aquela coisa, vizinho. Não, não. Onde você tá, cuida do seu gramado, vai ficar lindo, maravilhoso. Sim, sim. Eu tô cuidando daqui. Eu tô cuidando do meu estado aqui no Brasil, no meu trabalho, as coisas que eu faço, eu tenho um propósito, eu gosto do que eu faço, eu gosto das pessoas com quem eu trabalho. Legal. Gosto do meu ambiente. Então, assim... Cara, você é brasileiro, cara. É? Dá pra ver no falar dele, no sorriso, no movimento, nas tatuiradas também, gostei. Agora, pra fechar, assim, e eu te entregar pra sua próxima reunião, o que que essas startups, independente do tamanho, você lá na cadeira que assina a grande maioria dos comunicados, que repassa, e essa maluca que tá enxergando isso pra você, e parabéns também por você ter vindo no evento com ela pra enxergar junto, porque também eu já estive numa posição parecida com a sua, e se não tiver apoio, parece que a gente tá nadando sozinho. Sim, com certeza. Então, parabéns por ter arrastado o grandão, né? Por ter feito ele entrar aqui, e por ter pego um problemão também, né? Porque não adianta ter o tamanho da credencial que você tem se a gente não tem vontade. Mas, nessa construção de tudo isso que tá acontecendo, o que que a gente pode esperar de Simens pra esses empreendedores malucos que estão ouvindo? Apoio. Apoio. A gente tá aqui pra ajudar. Então, assim, venha trazendo ideias novas. Eu gosto de sair da caixa, eu gosto que empresas de software que estão incubadas também, venham desafiar a gente também. Por que a gente tá fazendo software assim ou assado? Por que a gente tá olhando pra indústria dessa forma? Então, assim, vamos abrir essa conversa, vamos abrir essa porta de comunicação, porque a gente tá aqui pra ajudar, pra ouvir. E se, caso a gente tenha uma ideia, a gente pode até dar um palpite. Mas aí eu tô aqui pra aprender, principalmente. Perfeito. Tem centenas de startups, assim, eu até falei pra Larissa, nossa, as mesas têm dois lados, cada lado é uma startup, nunca vou conseguir fazer isso em três dias. Mas que cada uma que senta, a gente conversa, é uma coisa interessantíssima. É uma história, é uma paixão por trás, né? Então, assim, a gente tá lá pensando como é que a gente pode ajudar, como é que elas podem ajudar a gente a abrir a nossa cabeça, né? Então, eu acho que a expectativa é setada, é abrimos um canal de comunicação entre uma empresa que tem 175 anos, nasceu em uma garagem em Berlim como startup, quando não tinha o termo startup em alemão, no século XIX, né? E a gente ainda quer manter esse vibe, esse coração de empresa curiosa, empresa que quer fazer mais, quer fazer diferente, quer fazer melhor. Que legal. E, assim, deixando minha declaração, né? A gente, eu não sabia que era 175 anos, mais uma empresa alemã perto de fazer bicentenário, né? A Faber-Castell, se eu não me engano, também é alemã, né? E é bicentenária. Isso. A gente tem aí grandes empresas que, pô, 100 anos nesse mundão que muda a cada 60 minutos, não é mais a cada década, né? É uma loucura. Então, parabéns pela Siemens por você estar nessa cadeira, por apoiar isso. E agora, lá, contigo, quem quer se conectar com você, trocar uma ideia contigo, se aproximar, fazer um pitch um pouco mais profundo, quais são os melhores caminhos? Tem lá o site, mas qual rede que você tá mais ativa? Pode me adicionar no LinkedIn, Larissa Nunes, Siemens Software. Pode me adicionar lá, eu respondo. A gente inicia uma conversa ali no LinkedIn, depois a gente troca e-mail, faz um Teams ali, conversa, até presencialmente. Mas eu posso falar meu e-mail? Pode, pode falar tudo. Larissa.nunes.siemens.com É isso aí. Então, pode me conectar, pode... Depois eu mando material pra vocês também. E esse é o meu melhor caminho. Eu tô aberta pra escutar, já escutei várias ideias mirabolantes também, adoro escutar novas ideias. Lunático, né? Brasileiro é lunático, acho bacana isso. O Edu falou na palestra dele, falou assim, pô, o Elon Musk quer colonizar Marte. Pra que que a gente vai abrir outro negócio se a gente tem tanto problema pra resolver aqui embaixo? Aqui. Vamos começar aqui por baixo. Daniel, prazer pela sua elegância, o seu sorriso brasileiro. Seus filhos são brasileiros ou não? São brasileiros. São brasileiros? Tem três cidadanias, né? Mas são brasileiros também. São brasileiros. E qual time eles torcem? Nenhum. Nenhum? É porque na Itália também tem time bom pra escolher, se eles quiserem. Na Suécia, não. Na Suécia, não. Eu sou Roma e Itália, mas sou um torcedor não praticante. Entendi. Na Suécia, você era Ibrahimovic. É, era Malmo, né? Eu morei em Malmo, então era Ibrahimovic. É, e puxa, no Pro Evolution Soccer ele tinha um chute absurdo, assim, né? É, muito bom. E obrigado, parabéns. Obrigado, cara. Valeu demais por tudo isso. Valeu lá. Valeu. Depois eu quero bater um papo contigo pra gente falar um pouco sobre mulheres nesse circuito. Eu acho que a gente tem que discutir, porque eu venho de uma panelinha de um monte de homem, 35 anos, branco, que conhece um monte de gente, que só conhece um monte de homem, que não entende tudo e não tem a percepção. E eu queria que você contasse um pouco disso pela figura de mulher, que acho que já era pra ter superado, né? Sim. Mas eu acho que ainda tem problema. Tem, e a Simins, ela tem um podcast que chama As Engenhosas. Que legal. Que é só de mulheres pra falar sobre carreiras de mulheres, de um poder e tudo isso. Tem no Spotify? Tem no Spotify. Muito bem, então você aí mulher, 30% do público do Empreendacast é mulher. E reforço pra vocês, mais da metade deste país das empreendedoras são mulheres, tá? São elas que movimentam e fazem esse país acontecer. O que tá aí um monte de homem aparecendo na sua timeline é porque as panelinhas não se quebram e a gente vai acabar com isso. Sim. Beleza? Pra você que ficou até aqui, eu vou liberar o Daniel que ele tem reunião, mas todas as informações eu vou pegar com a live, vou colocar na descrição desse vídeo e do Spotify. Eu espero você num novo episódio, com certeza. Lá na Simins, a gente vai fazer um podcast e você vai me ajudar. Vamos lá na Simins. A gente tem o Dex, que é o nosso Centro de Transformação Digital. Então a gente vai lá, a gente grava lá um podcast. Estão super convidados pra ir lá. Muito bem. Depois você vai conhecer lá meus estúdios malucos espalhados por São Paulo. Até a próxima. Tchau. Pode dar tchau pra galera aqui, Daniel. Tchau, pessoal. Como seria um tchau com jeito brasileiro, mas dito em italiano? Tchau. 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 Tá bom. A pizza de São Paulo realmente chega perto da pizza da Itália ou não? Não. Então beleza. Encerramos o podcast pra não ser mais humilhados. Eu achei que eu morava na capital da pizza. Até mais, até a próxima. Tchau. Uma produção, voz e conteúdo.